E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo, ó dessa vez mano, a gente tá aqui nesse lugar louco aqui mano, vamos gravar aqui ó, um pedaço aqui do Voyageira moleque, pra estralar mesmo aí velho, só pra não deixar vocês sem conteúdo mesmo, tamo no lugar topzão aqui, tá ligado? Voyageira mano, pra quem nunca viu o Voyageira aí mano, espero que fique louco aí a gravação aí, os tiozão já veio ali e já vai buzinando, então tá ligado? Voyageira chave, vamos ver os contagirão lá dentro lá, pra quem tem curiosidade aí velho, bagulho tá chave mano, se ligou? Desse jeito, gravando do outro lado ali parça, peraí deixa eu ligar o farol ali mano, pra vocês, só pra vocês verem o grauzinho mano, no farol Tamo gravando de noite aqui, demorou? Pra vocês verem como que o Voyageira tá, aí mano, o farol milha ficou desse jeito assim mano, meio amarelão, tá ligado? Não sei se pega bem aí, mas tá amarelão pra caramba, pra quem nunca viu o Voyageira aí Quer ver ó, de mais longe assim mano, acho que pega, tá ligado? Ó o amarelão lá ó, é desse jeito mano, vamos deixando o like aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, o Voyageira tá pesado, truta Vamos mostrar ali os contagiros por dentro agora né parça Tamo num lugar monstro aqui né, uma avenidinha É desse jeito galera, vamos finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, vamos que vamos, até o próximo vídeo, fui mano! Tchau!